Olá, bem-vindo ao Momento Cuamo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você já se inscreveu no nosso canal? É muito fácil. Se inscreva e você vai receber aí as notificações de toda a publicação aqui no nosso canal. O Momento Cuamo de hoje traz o presidente executivo da Cuamo, Ayrton Galinari. Presidente, a gente vai falar de várias coisas, inclusive de safra, de colheita, mas eu começo perguntando para o senhor. Nos últimos tempos, mais basicamente a partir da governança, a diretoria fez uma nova estruturação para atendimento aos cooperados com relação à parte veterinária, à parte de pecuária. Qual é o objetivo e, principalmente, quais são esses primeiros resultados dessa nova estruturação? É um grande benefício que a cooperativa está levando no seu quadro social. Estruturando a pecuária, oferecendo tecnologia tecnologia para que ele faça da atividade pecuária uma alternativa, mesmo sendo um produtor de grãos. Então, a pecuária pode ser entendida e conduzida como uma rotação no intervalo da produção de grãos. Então, é uma boa possibilidade, já tem uma boa tecnologia para isso. Falamos até em lavoura de pasta. Então, realmente é uma grande evolução. Levar essa alternativa para o produtor, que diversificaria a sua atividade, é esse o ponto positivo. Já temos vários casos assim de produtores de grãos começaram a fazer a atividade lavoura pecuária e isso tem proporcionado essa diversificação. Então, estruturamos a equipe toda para que isso possa acontecer em toda a área de ação da Coamo. Então, são hoje 36 médicos veterinários, 15 técnicos em agropecuária, uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada, como é a tradição da Coamo, tanto nos agrônomos como também na pecuária estamos levando. Temos 72 lojas veterinárias, então, um amplo sistema de distribuição para todos os cooperados acessarem de uma forma rápida e barata, porque fazemos a logística para ele, esse é o objetivo. E estamos agora também oferecendo boas condições dentro do lançamento que tivemos ontem do plano de farmácia veterinária. Esse plano, a diretoria da Coamo sempre atenta para que o cooperado tenha realmente as melhores condições. Qual o objetivo desse plano lançado ontem? Bom, nós temos, até estamos com uma novidade esse ano, porque até o ano passado nós tínhamos quatro momentos de campanhas voltadas a veterinária e máquinas. Esse ano estamos reduzindo para três grandes eventos, então esse é o último evento. Antes tínhamos um evento em agosto, outro em novembro, agora não, estamos concentrando essas atividades de final de ano em um único evento. Então, é importante que o cooperado entenda isso, porque às vezes estava acostumado já com um plano lá em final de novembro, começo de dezembro, e isso não vai haver. É o momento dele se planejar, se programar, porque um novo movimento de plano vai ser só, provavelmente, aí no final do primeiro trimestre de 23, ou até no segundo trimestre de 23. Então, é um momento de planejamento. As condições muito favoráveis, e condições, inclusive, favoráveis para quem retirar os produtos até 30 de dezembro. Isso é um estímulo até para que a gente possa fazer uma logística melhor, mas o cooperado tem aí excelentes condições, prazo, o preço firme até maio do ano que vem, com a possibilidade de prorrogar até setembro. Então, grandes condições para o plano e um momento importante aí para planejamento da atividade pecuária do cooperado. Essa é a essência do cooperativismo. A cooperativa é pensando para o cooperado, pensando pelo cooperado, e o cooperado que é o dono da cooperativa e a razão de ser da cooperativa. Exatamente. É um trabalho voltado para o quadro social, como tudo que a Cuamo faz. Então, esse é mais um grande benefício que a Cuamo leva. Crédito, prazo de pagamento, os melhores produtos, as melhores tecnologias, e isso, com certeza, vai ser um grande sucesso no nosso plano. Muito bem. Mudando de assunto agora, vamos falar de safra. Após a colheita excelente de miro safrinha, nós estamos aí com a colheita de trigo. Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, o trigo, ele começou bem, né? Realmente, talvez 30% da safra foi conduzida de forma normal no aspecto da colheita. E, após isso, começamos a ter chuvas frequentes. Sabemos que a chuva, no momento da colheita, para o trigo é um problema sério, né? Realmente, o trigo pronto, muito trigo pronto. E o que nós observamos aí, a partir da metade da safra, é esse comportamento de perda de qualidade. Em função das chuvas. Nós temos até um problema sério, né? O trigo, ele perde a viscosidade do amido, ou seja, o falling number, que a gente classifica o trigo. E ele perde muito da aplicação para panificação. Então, fatalmente, perde também valor. Não tem, o mercado não remunera igual ao trigo pão. Então, é uma avaliação preocupante desse final de safra na questão do trigo, porque temos mais uma semana aí de chuvas programadas, né? Chuvas intensas aí. E isso com muito produto pronto na lavoura, ou estando quase pronto para a colheita. É um problema, realmente. Estamos preocupados. Vamos fazer o melhor pelos nossos cooperados, né? Procurar segregar esse produto e remunerar da melhor maneira que o mercado puder. Então, é uma preocupação, realmente, a lavoura de trigo nesse final. Muito bem. E com relação à nova safra, o ciclo 2022-2023? As máquinas já no campo, a expectativa dos produtores renovadas para fazer o que o produtor sabe fazer, né? Plantar com tecnologia, com apoio da assistência da cooperativa, esperando boas colheitas e boa rentabilidade. Pois é, esse ciclo, que para o produtor, praticamente, está iniciando. Nós começamos, na verdade, esse ciclo com fornecimento de insumos, mas agora é na prática, realmente, a hora que o solo está disponível. Muito do plantio já é realizado, né? Principalmente as regiões de safrinha, que tem o milho segundo a safra já com o plantio bastante avançado. É o grande momento da agricultura, é o momento da implantação da safra de verão, é a grande safra brasileira, é a grande safra também da região da Coamo. E muita expectativa, né? Nesse aspecto, as chuvas já tiveram um comportamento aí bom para o... Chove, para um pouco, chove realmente foi uma boa condição, mas também preocupa esse excesso de chuvas que estão programadas para essa semana, né? Temperaturas aí é um pouco mais baixas, é menos sol, então tudo isso também prejudica o desenvolvimento. É um momento muito importante, é um momento da arrancada e esperamos aí que tudo, que todos tenham boas condições de plantio, tenha condição de implantar sua lavoura em tempo. Principalmente também aqueles que já estão pensando na implantação do milho segundo a safra. Muito bem, ontem dia 10, Campo Mourão completou 75 anos. Quando a Coamo surgiu, Campo Mourão ainda era uma jovem de 23 anos e se tornou um polo agrícola, uma referência a nível nacional até internacional. Essa evolução, o senhor que já ouviu tantas histórias e tantos depoimentos dos produtores pioneiros, né? Isso dá orgulho e o cooperativismo tem muito a ver com esse progresso, esse desenvolvimento agrícola aqui, tendo inclusive uma das associações em Jerusalém mais atuantes do estado. Temos muito que comemorar, né? Tem muito, Campo Mourão tem muito que comemorar também, né? Tem a loja aí, a sede da maior empresa do Paraná, uma das maiores empresas, entre as 50 maiores empresas do Brasil, que nasceu de cooperados, de produtores, né? Então, originalmente camomorãoense, hoje expandido aí para três estados, é realmente um grande orgulho. E Campo Mourão está de parabéns pelo progresso, pela evolução aí nesses 75 anos. Ok, muito obrigado. Algo mais, presidente? Eu acho que isso, vou aí desejar a todos uma excelente implantação de safra de verão e um final de safra de inverno e que participe do nosso plano de farmácia veterinária. Aproveite para fazer a sua programação toda, o seu planejamento todo para o ano. Ok, muito obrigado ao presidente Ayrton Galinari. Só lembrando, o aniversário de Campo Mourão foi ontem, dia 10 de outubro, mas o feriado municipal será comemorado nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. Muito obrigado a você que nos deu a audiência e mais este Momento Cuamo. A gente agradece e convida você para o próximo Momento Cuamo, na próxima semana. Ótimo plantio para você que está plantando e para você que está terminando a colheita. Ótima colheita, tudo vai dar certo. Cuamo, a vida é a gente que transforma. E aí Obrigado.